Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como prometido, hoje eu trago a aula deste porta guardanapo de girassol. A coisa mais linda e mais delicada, não é mesmo? Então já vou pedindo para você que ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, deixe comentários também aí de sugestão e compartilhe com amigos que gostam deste conteúdo, tá? Estarei falando na sequência a lista de materiais e em seguida a gente vai iniciar o passo a passo. Então meninas, para fazer o miolinho, eu vou utilizar essa cor aqui, a fio Amigurumi, a cor é 7567 Cacau. Foi a cor mais correspondente que eu encontrei à base do americano girassol. Se você tiver o fio 4 nesse mesmo tom, pode utilizar também, tá? E aí eu vou utilizar o fio 4 para fazer as pétalas, tá? Esse aqui é o amarelo canário. Se quiser utilizar o amigurumi, também pode utilizar, porém vai ficar menor um pouco as pétalas, tá? Para esse fio, eu vou utilizar a agulha 2,5. Para o fio 4, a agulha aconselhável é a 3. Eu vou utilizar a agulha 2,5. Vou utilizar cola para tesouras para remate, agulha de tapeceiro e marcador. Também vamos utilizar enchimento, a argola, pode ser a argola de madeira ou de acrílico. Vou iniciar com o fio Cacau. Aliás, com a cor Cacau, fio Amigurumi. E aí, irei fazer o anel mágico aqui no meu dedo, fechá-lo e em seguida faço 6 pontos baixos aqui dentro. Fiz 6 pontos baixos, menina, e já fechei o anel mágico, tá? Agora, a gente vai fechar aqui. Se tiver muito... Aí, se tiver muito apertado aqui, você dá uma folgadinha aqui nesse primeiro ponto baixo com a ponta da agulha. Pode até ser uma agulha menor, só para encaixar melhor, tá? Feito isso, o fio aqui do último ponto baixo, eu insiro aqui a agulha, busca o fio, fecho com baixíssimo, tá? Agora, a gente vai fazer aumentos nessa carreira. Eu irei fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos baixos no final da carreira. Aqui, eu já fiz meu primeiro aumento. Pode usar marcador se você preferir. Eu não gosto de colocar no início, não, porque já sei a quantidade de ponto e já sei onde eu iniciei o aumento, mas se você quiser, pode utilizar. Fiz 2 pontos baixos, no próximo faço mais 2. E aí, eu vou seguir fazendo aumento aqui. 2 pontos baixos para cada ponto baixo. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Prontinho. Fiz 12 pontos baixos. Tirar o marcador. Aqui, fiz o último aumento, né? Agora, a gente vai intercalar os aumentos. Em um ponto, a gente faz um ponto. E no próximo, a gente faz dois pontos, tá? No final dessa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. No próximo, eu faço dois. Aí, a gente coloca o marcador antes desse primeiro ponto. Aqui. Tá? Aí, a gente vai seguir intercalando os aumentos. Tá bom? Em um, a gente faz um ponto. No próximo, a gente faz dois pontos baixos. Chegando ao final aqui, aí o último ponto é de aumento. Tá? Meu Deus. Aí, o último, a gente faz dois pontos baixos. Tirar já esse marcador. Já tá atrapalhando. E agora, a gente vai fazer... Dois pontos baixos. Essa aqui já é a próxima carreira, tá? Já é a quarta carreira. Aqui, a gente faz um, dois pontos baixos separados. Vamos colocar o marcador. Aqui. Tá? Entre a última carreira, que foi o aumento, e o início dessa. Já fizemos dois pontos baixos. No próximo, a gente faz dois pontos baixos. Tá? Aí, essa carreira... Se você já tem conhecimento sobre os aumentos, você vai fazer tranquilo, tá? Nem preciso explicar muito. Que essa carreira, a gente fica com 24 pontos baixos, tá? Um ponto baixo em cada ponto baixo. E no próximo, você vai ver que é onde tá o aumento. Eu faço dois pontos baixos. Não preciso alterar os aumentos, porque a gente faz carreira somente de pontos baixos, e aí, conserta a base, não fica diferente, tá bom? Eu vou fazer aqui, já volto. No final dessa carreira, a gente fica com 24 pontos baixos. Coloco meu marcador no primeiro ponto aqui, antes dele. Faço três pontos baixos, e aqui eu faço aumento. Vocês vão ver que o aumento sempre fica em cima do mesmo aumento, tá? Então, essa carreira será assim. Três pontos baixos, e um aumento. Chegando no fim aqui, fiz os últimos três pontos baixos, agora o aumento. Último aumento. Tiro o marcador. E a próxima, a gente faz quatro pontos baixos e um aumento. Fiz meu último aumento aqui, já tirei o marcador. Aí, essa carreira, a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento, tá? Já vou colocá-lo. Então, vamos seguir fazendo quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz dois, três, quatro. No próximo, eu faço um aumento. Finalizei essa carreira, meninas. Fiz meu último aumento e fiquei com 36 pontos baixos, tá? Deu 36, agora a gente vai fazer uma carreira, duas carreiras de 36 pontos baixos sobre ponto baixo, tá? Ou seja, essas duas carreiras que a gente vai fazer não vai ter aumento, tá? Serão duas carreiras de 36 pontos baixos sobre ponto baixo, sem aumento. Eu vou fazer aqui e já volto, tá? Vou fazer essa e mais uma. Prontinho, meninas. Fiz minha oitava carreira. Essas duas eu fiz ponto baixo sobre ponto baixo. Total de 36 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai fazer outra carreira de 36 pontos baixos. Porém, a gente só vai pegar a cordinha de trás, tá? A gente vai fazer 36 pontos baixos, pegando somente a cordinha de trás. Não tem erro. Eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho, fiz toda essa carreira aqui, pegando somente a cordinha de trás. Agora, a gente vai fazer diminuições, tá? A gente faz quatro pontos baixos. Se quiserem, podem usar o marcador. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Pegando somente a cordinha da frente. De dois pontos baixos, eu busco o fio, passo pelas duas e faço um ponto baixo. Fiz minha primeira diminuição. Agora, sigo e faço, novamente, quatro pontos baixos. Três. Quatro. E outra diminuição. Tá bom? Essa será a repetição dessa carreira. Você irá fazer uma sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Fiz minha última diminuição aqui. Agora, eu sigo fazendo três pontos baixos e uma diminuição nessa carreira. Dois. Três. Vou colocar o marcador. Três. E uma diminuição. Repito, novamente, três pontos baixos e uma diminuição. Fazer por toda a carreira essa repetição, tá? Três pontos baixos e uma diminuição. Qualquer dúvida, volta um pouco o vídeo. Veja como faz a diminuição. Três. Fiz a última diminuição. Nessa carreira, agora, eu faço dois pontos baixos e uma diminuição. Três. Três. Eu não tô falando a quantidade de pontos aqui, meninas, porque o que importa aqui são essa parte aqui, tá? Que tem que estar com 36 pontos baixos, até essas cordinhas aqui. Porque aqui a gente vai fechar tudo. Na próxima carreira, a gente já vai fechar essa parte que será de baixo, será pregada na argola. Então, assim, por isso que eu nem tô falando a quantidade de pontos. Às vezes, dependendo aí, você pode até deixar passar um ponto ou fazer um ponto a mais, mas não vai ter problema nessa parte de baixo, tá? Então, aqui eu sigo fazendo dois pontos baixos. E uma diminuição. Tá? Eu vou fazer aqui toda a carreira e já volto. Aqui já é interessante vocês colocarem o enchimento, tá? Senão, depois fica muito apertadinho. Pronto. Não coloco muito, muito, muito enchimento, não. Só uma quantidade legal que ele fique saltadinho, assim. Aí, essa, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui, ó. Cheguei ao final, fiz a carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar aqui com um baixíssimo nesse próximo ponto baixo. Você corta uma quantidade de fio que dê para passar na argola, tá? E costurando aqui. Insere esse fio na agulha e a gente vai passar esse fio pegando somente essa cordinha da frente dos pontos. A gente vai costurar aqui. Pegando todas as cordinhas da frente dos pontos baixos. Vamos costurando. Sem puxar muito, tá? No final, a gente puxa tudo, aí fecha. E aí, eu tô fazendo aqui. Vamos pegar somente essa cordinha da frente para fechar. Não esqueça de deixar um pouco a mais de fio, porque a gente vai costurar a argola no girassol com esse fio marrom, tá? Vou fazer aqui meu último. Pronto. Agora aqui a gente fez o último. A gente puxa. Ele vai fechar tudo aqui, peraí. Ele fecha tudo aqui, ó. Tá? Prontinho. Agora a gente vai começar a fazer as pétalas amarelas. Finalizei aqui, ó. Fechei, né? Agora a gente vai começar com o fio amarelo, tá? É o fio 4, amarelo canário. Vamos iniciar aqui na... Bem aqui onde a gente começou a fazer essa carreira pegando as alcinhas de trás. Vou buscar o fio amarelo, passar aqui. Gosto de passar ele assim, para ele já ir prendendo, tá? Faço mais duas correntinhas. Vou dar duas voltas no fio. Na próxima cordinha, eu faço um ponto alto duplo. Já vou levando junto esse fio aqui. Faço um ponto alto duplo. E dois. Fiz dois pontos altos duplos. Agora eu faço duas correntinhas. Vou inserir aqui, ó. Na cordinha desse ponto alto duplo. Faço um ponto baixíssimo. Na sequência, eu irei fazer pontos baixíssimo aqui em cima desse ponto alto duplo, tá? A gente vai fazer por três vezes, como se estivesse fazendo correntinha. Uma. Duas. A terceira é bem no pé do ponto aqui. Três. Tá? Três pontos baixíssimo. Feito isso, vou na próxima cordinha. Busco o fio. E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Dou duas voltas no fio. Na próxima cordinha, um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Duas correntinhas. Pego na alcinha desse último ponto alto duplo e fecho com ponto baixíssimo. Duas. E o terceiro, a gente faz no pezinho do ponto. É assim mesmo aqui. É só pra gente descer. Não descer correntinha. Descer assim, grudado no ponto alto. Tá? Feito isso. A gente vai repetir. Na próxima cordinha. Aqui, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer mais uma vez juntas. Uma. Duas. Três correntinhas. Laço meu fio por duas vezes. Na próxima cordinha aqui, que seria no próximo ponto baixo. Fazemos dois pontos altos duplos. Um. Dois. Dois. Faço duas correntinhas. Insiro aqui nessa primeira alcinha. Faço um baixíssimo. Faço um baixíssimo. Outro baixíssimo. Pegando um novo ponto alto duplo. Dois. E o terceiro aqui. No pezinho do ponto. Ok? E aí, a gente vai dar continuidade. Na próxima cordinha. Ou seja, no próximo ponto baixo. Fazemos um ponto baixo. E a sequência é só repetição, meninas. Não tem erro. É só seguir fazendo. A gente vai pegar agora somente nessas cordinhas que a gente deixou naquela carreira lá. A gente pegou somente nas cordinhas de trás. E ficou as cordinhas da frente. Para a gente fazer as pétalas agora. Tá? E aí, vocês não cortam o fio quando finalizar. Se cortar o fio, corta um pouquinho maior. Que a gente faz o acabamento aqui do lado de dentro. Para ele ficar bem bonitinho. Tá? Então, eu vou fazer todas as pétalas. E já volto com vocês. Meninas, eu finalizei. Aqui, a gente fica com 18 pétalas, tá? Pode ser que aqui fique restando uma cordinha. Não tem problema, tá? Não tem problema. Aqui, eu fiz o último ponto baixo. Descendo aqui, fazendo os pontos baixos. No ponto alto duplo. Vou inserir aqui, ó. Onde a gente começou. Vou buscar esse fio. Fechar com baixíssimo. Agora, a gente vai cortar o fio. Não corte muito, mas corte um pouquinho. Vamos puxar. E aí, a gente vai colocar esse fio na agulha. Aqui, meninas. Com o fio amarelo na agulha, o que que eu faço? Eu vou bordar com esse fio aqui. Essa volta aqui de cima. Eu vou passando só onde tem o pezinho dos pontos. Aqui, onde a gente fez esse acabamento aqui amarelo. As pétalas. Eu vou bordando com a agulha e o fio amarelo. Assim. Ó. Agora, eu insiro a agulha aqui. Vou no próximo. Agora, eu já vou lá. Pulo um ponto. Vou no próximo ponto. E volto nesse. E vou bordar aqui. Essa volta toda aqui. Em volta da parte marrom. Eu vou bordando. Com a agulha e com o fio amarelo. Tem necessidade? Não, não tem. Mas, fica mais bonito. Fica desenhadinho essa parte aqui. Eu acho muito bonitinho. Se vocês não quiserem fazer, não precisa. E ele fica assim, ó. Tá? Eu vou concluir aqui. Já volto com vocês. Mas, acredito que vocês entenderam. É facinho. É só com a agulha. Você vai, tipo, costurando. Mas, aí, tem que manter os pontos lado a lado. Pra manter os pontos lado a lado, você tem que fazer um ponto pela frente. Aí, você pula o próximo. E vai aqui. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Peguei a cola aqui. Bem pouquinha. Foi bastante. E vou dar um nozinho aqui. Só pra firmar. E podemos cortar o amarelo. Agora, eu vou voltar para o fio marrom. A gente vai prender a argola agora. Esse meizinho aqui. Deixar ele bem fechadinho. E vou te colocar aqui, ó. Uma, duas. Mais ou menos a terceira carreira aqui. Do meio pra cima. Tá? Mudei o que esse estimento fica saindo. Eu vou utilizar a argola de madeira, tá? Eu vou encaixar ela aqui assim. E agora, eu vou costurar ela. Centralizo. E vou passar. Pra cima. E voltar. Firmou. Eu faço isso em mais ou menos três pontos aqui, ó. E repito por umas seis vezes. Vou fazer mais três vezes aqui, pegando nos mesmos lugares que eu peguei. Prontinho, menina. Eu passei bastante aqui. Agora, eu vou pegar a cola. Passo um pouquinho de cada lado de cola. Bem embaixo aqui, ó. Onde saiu o fio. Tá? E vou dar a volta no fio. Perto da argola, não coloque cola. Para não colar a argola no fio. Não passando assim o fio na cola. Para ele ir colando. Tá? Se tiver excesso de cola, tire. Agora, essa sobra aqui, eu vou inserir em qualquer parte aqui. Qualquer parte da peça. Assim. E aqui, onde eu saio, eu passo mais um pouquinho de cola. Essa cola que eu utilizo é cola pano da sobra. E aí, ó. E está pronto o nosso porta guardanapo de girassol. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Para completar aí o kit de vocês de girassol. Espero que vocês tenham gostado, menina. Essa foi a aula do porta guardanapo de girassol. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.